Bom gente, mais um vídeo começando e simplesmente dessa vez eu tô no Souls RNG, um jogo que irritou demais aqui no Roblox e tem muitas pessoas jogando. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e espero que vocês gostem. Não galera, alguém sabe me explicar, véi, porque esse jogo aqui tá com 100 mil pessoas. Eu simplesmente vi que esse jogo, ele tava com bastante pessoa, mas 100 mil eu realmente não tinha visto não, galera. Ó, eu entrei aqui, né, e basicamente o jogo... Mano, olha esse gráfico, véi, que insano, calma. Eu sei que esse jogo, ele não é de ser bonito, né? A parada não é pra ser bonito e tal. Auto-roll, a gente tem que gastar Robux pra esse auto-roll? Auto-roll. Ah não, a gente deixa no auto-roll, é isso? Beleza, a gente consegue deixar aqui, ó. E... Ah tá, pra girar mais rápido, custa aqui 100 Robux, né? Beleza, eu comprei aqui, Nevermind. Tá, eu tenho o Storage ainda por cima. Caramba, cara, deixa eu ver se eu entendi isso daqui. Meus Gears Items. Ué, não entendi não. Eu tenho o raro, viu, corticines. Mano, que diferente, tá? Calma, gente. Vai, Proceed. Aí fica girando aqui, é isso? Skip. Fica girando aqui, ó. É, Disaction Replace. Tá bom, cara. Auto-roll. Mano, esse negócio realmente vai ficar aparecendo toda hora. Collection. Eu tô começando a não entender mais nada. Ó, eu posso pegar e equipar. Comum. Oxi. Oxi, qual foi? Natural. Nevermind. Tem como eu colocar, tipo, aqui, Skip Warning, Swap Warning. Ah, tá. Preciso aplicar isso, ó, pra ficar dando Skip. 1 em 1000. Ué, por que que tá 1 em 5 aqui? Eu não tenho capacidade pra jogar isso aqui, não. Eu tô começando a achar isso. Ó, desativei. Aplicar. Pronto. Agora, se eu deixar girando, Skip. Se eu deixar girando, vai ficar girando. Aí, ó. É isso aí, ó. Tá, beleza. Aí, só que eu coloquei um, acho que, muito alto, né? 1 em 6.000. Vou colocar aqui 1 em 1.000, pra me avisar, né? Skip Warning, 1 em 1.000. Swap Warning. Ah, tá. Eu vou colocar aqui 1 em 900, porque 1 em 1.000 já quero, entendeu? Pronto. Aí, fica girando aqui, galera, ó. Fica girando aqui infinitamente, não é isso? Aí, tem aqui as coisinhas, né? Normal Auras. Eu posso ter várias, pelo jeito. Vou remover essas tranqueiras aqui, ó. Remove. 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 Vou deixar só a minha rara aqui, ó. Toma. Que agora eu tenho uma aura rara, tá? Aí, ó. Cai na... No negócio ali. Nossa, e tem uns títulos aqui loucos, parece, né? Vamos ver esse Jake Workshop. Oi, Jake. Beleza, mano? Open. Ah, tá. No caso, tem até item aqui pra gente fazer, véi. Tem que juntar, ó. Você junta as coisas pra ganhar mais sorte. Oxi. Cadê? Cadê a loja desse jogo? Eggs Fount. Oxi. Quest, Ativement Inventário, Coleção e Storage. Tem mais nada pra gastar Robux nisso aqui? Porque eu acho que não tem mais nada pra gastar Robux aqui, galera, ó. Tem as Collection, ó. Oxi. Eu já ganhei esse Rage? Um e... Um... Ó. Eu já ganhei isso aqui, né? Pra tá aparecendo assim. Nossa, então eu perdi uma aura da hora, né? Vou colocar, então, um skip até os 600. Pronto. Vai skipar só até os 600 agora, né? Ah, skipou uns negócios ali da hora, cara. Que eu não tenho. Isso aqui é um medidor de sorte, basicamente, galera. Tem muito o que fazer, véi. Isso aqui é o quê? Peguei um dinheiro aqui. Meus status. 126 vezes que eu já girei. O tempo que eu joguei aqui, ó. 5 minutos. E o que é o mais... É... O mais top que eu peguei, ó. É 1 em 777, galera. Então, realmente, eu peguei um título aqui de 1 em 777. Aí, Rarish status. O cara ganhou aqui o de 400 milhões, né? Tem 1 em 400 milhões. Tem alguma coisa aqui que é assim, galera. Mano, doideira, né? E aí, o cara que mais girou tem 6.490.000 de giro. E o jogo no site deles aqui, galera, tem o VIP. Vamos ver o VIP. Quest Reward, Walk, Speed, Boost, VIP Tag. Mano, eu não achei muito útil, não, entendeu? Eu não achei muito útil, não, galera. Posso estar enganado, mas eu não achei muito útil, não. Aí, tem um parkourzinho aqui no mapa, né? Pra não falar que não tem nada. Cara, esse jogo hypou. Com negócio de título, galera. Sério, mano. Isso aqui foi inesperado, hein? Isso aqui prova que a galera gosta de um gacha mesmo. Tá, isso aqui é o quê? Peguei um negócio aqui. Só voltei. Boa, é isso aí. É isso aí, né, mano? Ó, 1 em 1024 a gente ganha isso aqui, galera. Pera, eu ganhei aqui alguma coisa? Não, não ganhei. O meu rarish RNG ainda continua sendo esse de 1 em 777. Tá, deixa eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui é do evento? Nossa, olha isso aqui, galera. Que coisa linda, mano. Pior que tem uns aqui que é muito bonito, né, cara? 1 em 24.500. Vamos ver esse aqui em cima. Credo, esse aqui, mano. Não quero esse aí, não. Tá, e esse aqui da frente? 1 em 999.000. Rapaz, esse daí é doido também, hein? É, o Jackpot aqui foi o mais top que eu consegui, né? Foi o mais top. Expand, 400 Robux. Mas assim, Expand pra onde? Expand pra onde que eu vou? Ó o cara com Jade aqui, ó. Ou é o NPC isso? Oxe, cadê o NPC que tava aqui? Foi embora. Tem a galera aqui que girou 824. Eu fui o segundo que mesmo girou no servidor, ó. Tá, galera. O Kickroll já tá on, véi. Só que eu tô achando muito lento. Tem como girar mais rápido que isso, não, mano? Tem ali as donations, ó. Mano, não é possível que o cara doou 52 milhões de Robux, mano. Sério, não acredito nisso não, véi. Souls RNG Top Donator, nome do cara. Cara, não é possível, véi. O cara... 52 milhões, mano. Nossa, eu juro que eu li aqui Free Fire, galera. Mas é Free Fed. Cara, 52 milhões de Robux do cara doou. Não é possível isso, não. Tá, eu queria fazer esse negócio aqui, galera, ó. Vamos dar uma olhada melhor? Vamos conferir certinho? Que tempo a gente tem nesse jogo, né? É só ficar esperando mesmo? Tá, o que que eu preciso, ó? Pra conseguir esse Gear Basin. Ahn... Tá, aí a gente... Beleza, vamos lá. A gente precisa de um Good, um Rare, um Incomum e um Comum. Beleza. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu desativar essas paradinhas. Opa. Nossa, véi. Fiz besteira, ó. Aplicar. Beleza. Agora eu vou desativar, ó. Desativei os dois. Então, quando eu girar agora, vai vir o título pra mim, certo? Ué, não. Calma aí. Ó, girei. Girei, não é isso? Ah, tá. Beleza. Eu achei um Comum. Ok. Deixa aqui no Inventário, né? Ah, não. Esquipei. Nossa. Tá. Divinos, Equipe. Beleza, galera, ó. A gente vai precisar... Essa daqui é a mais difícil que a gente precisava? É... Por que a gente nem precisa dessa? É um Raro, um Gude. Ok. Vamos lá. Mais um. Esse aqui, Comum, eu preciso. Beleza. Vamos lá. Mais um. Topaz. Topaz eu nem precisava, hein, mano? Topaz eu nem precisava. Ó, Gude eu preciso. Equipa. Beleza. Raro também preciso. Deixa eu ver se eu já consigo, ó. Adiciona esse. Adiciona esse. Adiciona esse. Só falta o Incomum, galera. Tá, Incomum. Aí, ó. Acabou de vir. Acabou de vir o Incomum. Equipa, ó. ADD. Beleza. Perfeito. A gente faz o Gear Basing. Ok. A gente fez o Gear Basing, galera. Aí, agora, a gente coloca aqui o Gear Basing. A gente vai precisar de um Divinos, um Cristalized, tá? A gente já tem um, inclusive. E a gente precisa de três Rari, né? Tá, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer essa Lucky Glove. Ia ser legal, né? Acho que ia ser legal. Tá, Divinos. É um em... Porque o Divinos, eu não sei. É um em quanto? O Divinos, que eu não sei. Natural. Natural eu preciso. Raro, velho. Tem que vir um raro. Raro não é tão difícil, vai. Porque raro não é tão difícil. Raro tá querendo fazer de difícil agora, galera. Raro tá querendo complicar as coisas aqui. Beleza. Divinos é um em 32, né? Já sabemos disso. O Cristalized é quanto? É um em quanto o Cristalized, que eu não sei. Nossa, quase que veio um Rubi ali, hein? Vem quase um Rubi ali. Por favor, mano. Um raro, pelo menos. Topaz. Raro. Beleza, ó. Mais um raro. Vamos lá. Em comum. Não quero. Obrigado. Divinos. Divinos. Perfeito. Agora só falta aqui o Cristalized e o Rari. Skip. A gente vai fazer essa Lucky Globe. Oh! Olha só, mano. Só falta o Raro aqui agora. Só falta o Raro, galera. Por favor, Raro. Por favor, Raro. Um de 1 em 500 bilhões, hein? Pode ser o título de 1 em 400 milhões também. Só que eu acho que eu ia preferir ganhar na loteria, né? Ou um negócio assim. Mas se for aqui também a minha sorte, tudo bem. Caramba, não veio um raro, velho. Veio o Cristalized, veio o Divinos. E não veio um raro. Vai entender. Good. É. Aí, galera, o jogo. É esse jogo aí, ó. É esse jogo aí que vocês estão jogando aí, ó. Mano, o cara não veio um raro, velho. Aí, ó. Veio. Toma. Falei que vinha. Aí, dale, galera. Craft. Fizemos. Fizemos a Lucky Glove. Então, beleza. Agora, o que eu posso fazer? Tem essas outras coisas aqui, ó. Mas eu quero ver como funciona essa Lucky Glove aqui. Paz, a gente tá com ela equipada, beleza. Reinventaram o Lucky Glove. Vamos colocar na mão direita, né. Aí, ó. Lucky Glove. Toma. Toma aqui com a nossa Lucky Glove, galera. Fala da Lucky Glove. Véi, os caras tem uns negócios todos doidos aqui. Eu com a minha luvinha aqui da sorte, né. Perfeito. Vamos ver o que mais que temos. O que mais que temos aqui. Sub-zero, sei lá, das quantas. Nossa. Nossa, galera. Só de pensar nesses outros aqui. 115% aumento de sorte. Jackpot. 77. Não, galera. Isso aqui é doideira, mano. Ó, a partir do momento que eu preciso ter 77 Jackpot, tá errado alguma coisa aí, véi. Tá errado alguma coisa aí. Enfim, vou colocar alto ADD. Ah, a gente pode botar alto ADD em tudo, ó. A gente coloca alto ADD nesse. Colocar alto ADD nesse. Dá pra colocar em tudo, não? Ah, sei lá, mano. Eu vou ficar girando aqui de novo. Skip Warning. Swap Warning. É, vou deixar 1000 aqui, mas o Skip eu vou deixar em 600, né. Então, beleza. Vamos lá, véi. Vamos lá. Kick Row, Auto Row. Perfeito. Agora é só a gente esperar, galera. Vamos ver se a gente ganha uma coisa melhor que, sei lá, estopaz, meu, aqui. Porque a gente pegou, mano, esse de 777, só que eu tava skipando. Eu sou burro, véi. Eu não li o negócio direito. Só coloquei pra skipar mesmo. 1 em 777 a gente pegou o título ali. Só que agora a gente tá com a luvinha da sorte, ó. Se a gente pegou sem a luvinha da sorte, com a luvinha da sorte a gente vai pegar melhor ainda, né, galera. Em teoria, seria assim que funciona. O meu próximo item pra fazer seria esse Lunar Device, eu acho, né. Ó, Gear Basin, Hari, Divinos e Lunar. Esse Lunar, eu não sei qual que é a chance dele. Ó, esse daqui já é mais interessante, hein. Esse daqui é mais 50% de luck. É, pior que tem uns itens aqui que ajudam bastante, galera. Mas pra fazer eles, deve ser difícil. Isso, ó, o cara com o título dele aí, ó, Precious. Aquele cara ali tem o Defned. Mano, esse cara é um player, é isso mesmo? Acho que é um player, viu? Ó, esse cara aqui é um player também, né, 1 em 12 mil. Eu acho que é, inclusive, olha a luva que ele tem. Ó, esse cara tem uns negócios muito loucos aqui, mano. Eu aqui com o meu título de topaz, tô me sentindo humilhado, galera. Tô me sentindo humilhado. Mas ele já pegou uma de 1 em 777, né. Não tamo na pior das opções aqui. É que esse jogo aqui é um jogo que você tem que deixar ele ficar por muito tempo, provavelmente, né. Pra você pegar alguma coisa boa. Ó, até o momento a gente tirou 429 vezes, né. 430. 2 luck, vamos ver. Não vou ganhar nada não, mano. Conversar com essa NPC aqui. Sei lá o que, Lime. Sei lá o que das quantas. Double click to skip. Ah, eu não quero conversar mais não, não quero conversar mais não. Na verdade eu aceito. Oxi. Sei lá, né. Ah, galera, vou esperar aqui um pouco. Vou ver se eu vou ganhar alguma coisa. Não sei se eu vou ganhar não, viu, mano. Vou esperar aqui, vamos ver. E tá, galera. Simplesmente eu fiquei um tempo girando aqui. Eu tô com agora 1830 rows, né. E olha só, galera. A gente tá quase 2 horas de jogo. A gente pegou o mais topzão. Foi 1 em 10 mil. E eu fiz a incrível burrice, cara. De perder esse 1 em 10 mil, tá. Eu realmente cliquei pra esquipar o negócio, cara. Aí eu saí clicando na hora e não vi direito e simplesmente perdi o meu de 1 em 10 mil. Mas enfim, não vou ficar remoendo por isso porque 1 em 10 mil não é tão impossível de pegar de novo assim, né, galera. Se fosse uma de 1 em 1 milhão ou alguma coisa assim, 1 em 500 mil, aí eu teria ficado bem triste. Mas como não foi, tá de boa. Aí eu tô com essa bleeding também, que ela é 1 em 444 mil. A gente pegou umas outras aqui também, que é diferente, né. E, cara, eu vou deixar girando aqui. Na verdade, primeiro eu só vou passar aqui rapidinho. Não, na verdade eu coloquei o negócio errado aqui. Pra ver se alguma das auras que a gente tem aqui vai servir pra algum craft. Eu quero realmente ver isso aqui. Solar Device, Divinos, Gear Basin, Solar, eu não peguei, né. Esse Solar aí eu não sei. Divinos não peguei, Solar Device também não. Precious, Exotic, Magnetic eu tenho, hein. Eu tenho 2, inclusive. Já adicionei os 2 Magnetic. Esses aqui eu não tenho. Auto ADD. É, galera, esses outros aqui eu não tenho. Esse Exotic também eu não tenho. Solar. Nossa, esse aqui precisava de 62 Magnetic. Tem uns negócios aqui que é insuportável pra pegar, né, mano. Tem uns negócios aqui que realmente é insuportável, galera. E eu deixei girando aqui agora de um jeito que fica aparecendo na tela, tá ligado? Literalmente fica aparecendo na tela. Ó, calma aí, deixa eu colocar o Kick Roll. Beleza. Tava deixando só o Auto Roll mesmo, né. Ó, os caras tem umas daorinhas muito daora, mano. Olha essa clássica aqui, 1 em 40 mil. Não é tão difícil, mas é muito daorinha. Twilight, essa daí é bonita, hein. Mano, olha essa desse cara aqui. 1 em 2 milhões, galera. Essa aura aí é louca demais. E é isso, mano. O jogo é basicamente um gato que você fica girando aqui, pegando as auras. E quando você pega as auras, você fala, ó, a aura que eu tenho aqui daora. E é isso, né. É, meio que o jogo é esse, mano. Tem aqui uns achievements pra gente concluir, se a gente quiser, né, ó. Vamos concluir os achievements? Eu consigo dar um claim? Ó, claim, claim, claim também, beleza. Tem quest aqui, ó. Collect 15 eggs. Não vou tá querendo, foi mal, mano. Pior que eu nem sei onde pegar mais quest. Isso aqui é NPC? Não, é uma pessoa, né. Tô achando que era uma pessoa, sei lá. Ó, meu inventário. Coin, use. Usei o coin aqui que eu tinha. Collection. Olha só, galera, eu peguei essa Undead aqui, tá vendo? A gente poderia tá com ela aqui agora, mas eu não tô porque... Porque eu não tô, né. Ó, aqui é a cutscene da aura. E fica assim pra sempre? Ah, tá, é assim a cutscene, ó. Quando você pega. Ó, o Indy, bonitinho, né. Win 300 isso aqui. Ruby, legalzinho também. Esmeralda, mais ou menos. Safire, mais ou menos. A Jackpot eu já adicionei lá no negócio, né. Magnética é bonita, cara. Eu achei bonita. Enquanto isso, estamos girando aqui, né. Ó, vamos ver o que veio de novo no jogo. Update Log. Agora dá pra jogar em consoles. Antes não dava. O Auto ADD no crafting. O Multi ADD no crafting também. Os servers estatísticos, né. A Wii foi remasterizada. É... Setskins. Tá, enfim. É... As configurações lá de... De role. É adicionar o... User Detail. Aí, tipo, file é, tipo... Os detalhes, né. Do usuário e tal. O profile. Eu não sei me explicar muito bem. Enfim. Adicionou conquista nos títulos. Aura cutscene skip. Ah, dá pra skipar a cutscene da aura agora. Agora, se você desconectar, você ainda vai conseguir a última aura que você girou. Aí foi adicionado os gears e itens. 4 new gears. Jackpot reworked. Esse... Teve um negócio aqui que foi nerfado. As poções heavenly. Foi ajustadas. Nossa, muita coisa, gente. Muita coisa ali. E assim, mano. Eu não consigo girar isso aqui, não. Eu queria girar isso aqui, ó. Galera, e essas poções aí que eles falaram? Como que eu pego uma poção dessa? Não pega? Tem nada pra comprar com Robux também. Queria gastar Robux aqui, véi. Achievement. Não dá. Settings. Não dá pra gastar nada também. Os eggs. Que é isso aqui? Ó. Cheio em um, sem querer. Onde será que tá os outros? Agora eu fiquei curioso. Não dá pra correr nesse jogo, não. Não dá pra correr, tá, galera? Você anda assim, lerdo. Por algum motivo tem um cara me seguindo ali. E, mano, ó. Aqui na frente tem uma caverna. Essa caverna aqui é bem suspeita, velho. Com certeza vai ter alguma coisa aqui. Ou não? Pior que não tem, não, véi. Só me enganou mesmo. Tô acreditando que eu fui enganado. Ó, jackpot. Never mind, equipa. Aí, ó. Porque jackpot a gente usa pra fazer uns crafts, né? Aí o jackpot ficou salvo aqui agora, ó. Tá perfeito. Tá, o que que tem aqui? Nada. Ó, nessa cachoeira não tem nada. Geralmente sempre nessas cachoeiras tem coisa. Ó, tem uma galinha voando. Mano, muito Minecraft esse mapa. Tá, não tem mais nada aqui, galera. Rapaz, pensei que ia ter alguma coisa pra cá, não dei à toa. Beleza, ó. Esse cara aqui. Um em 69 mil. Esse outro. Um em 32. Olha esse aqui. Limited. Não fala quanto. Não fala quanto é a chance. Tem um cara com um sol atrás dele. Um em 30 mil. Nossa, pensei que era mó difícil. Essa daqui deve ser difícil, ó. Um em 200 mil. Pensei que era mais difícil. Galera, eu queria saber dessas porções aí, mano. Eu queria saber dessas porções. Será que é com aquele NPC louco aqui, ó? Ó, vamos ver. Crafting menu. Tá, 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 tá. Open. Tá, mano, onde tem poção aqui? Não tô vendo nada de poção, velho. É. É isso, não achei. E nem vou achar pelo jeito, viu? Mas, gente, esse daqui é o jogo. Se vocês quiserem, depois eu posso estar fazendo um 24 horas ou por bem mais tempo. Girando nesse jogo aqui pra ver o que a gente consegue, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele seu likezão. Tamo junto demais. Aquele meu forte abraço. E tchau!